Olá amantes da aviação, sejam bem-vindos a mais um vídeo da revista Web Asas. Neste vídeo, Sukhoi Su-75 o novo caça da Rússia. A Rússia revelou o novo jato de combate Sukhoi Su-75 Checkmate durante a exposição MAX 2021. Esse avião promete propriedades de voo impressionantes, alta capacidade de combate e um preço significativamente mais baixo do que o do Lockheed Martin F-35. Calculação, Compreensive Virtual Testing. This aviation platform was created in a record time. And today, Checkmate is ready for flight test efficiency. A predictive analytics system is integrated into the system. The aircraft can use a full range of weapons and effectively fight against any air, ground, sea targets, and the most advanced air defense systems. Ele também será equipado com armas hipersônicas letais. O Su-75 é baseado no conceito de um caça leve desenvolvido pelo escritório de design MIG e faz parte da corporação de defesa Rostec, que une os talentos da Sukhoi e da Mikoyangurevich. O Su-75 desempenhará várias funções, com foco em ataque e superioridade aérea, e espera-se que seja usado tanto para exportação quanto pelas forças armadas russas. A Rússia tem buscado um avião desse tipo há muito tempo, uma vez que a exportação de caças de combate é uma parte importante das exportações de armas do país. Com a concorrência de caças de quinta geração exportados pelos Estados Unidos e outros países, as exportações dos caças russos Su-30 e Su-35 foram pressionadas, tornando o Su-75 uma resposta estratégica para manter a competitividade. O Su-75 foi projetado como um caça de combate de custo-benefício, buscando oferecer uma grande capacidade de combate a um custo reduzido de aquisição e operação. Seu preço estimado de 25 a 30 milhões de dólares é cerca de um terço do custo do F-35 americano. Além disso, o avião utilizará um sistema logístico chamado Matryoshika, que reduzirá a necessidade de equipamentos em bases aéreas para manter a aeronave, tornando-o mais eficiente em termos de logística. Durante a apresentação oficial, foram divulgados dados impressionantes sobre o desempenho do Su-75. Ele utilizará um dos motores projetados para o Su-57, terá um raio de combate de 1.500 quilômetros, a maior relação em puxo-peso, tempos de decolagem e aterrissagem reduzidos, e poderá transportar mais de 7 toneladas de carga de combate, estabelecendo um recorde para aeronaves dessa classe. O avião poderá atingir até 6 alvos simultaneamente e empregar todo o arsenal do Su-57, incluindo mísseis de longo alcance e mísseis antinavio hipersônicos. Além disso, contará com suporte de inteligência artificial, e há planos para uma versão sem piloto no futuro. No entanto, existem incertezas em relação ao projeto. Embora a forma externa da aeronave sugira uma baixa detecção de radar, a eficácia do revestimento ainda não pode ser avaliada apenas com base nesse aspecto visual. O desenvolvimento do motor ainda está em fase de teste, e o aprimoramento de um radar adequado foi adiado. A Rússia está buscando parcerias com países do Oriente Médio para continuar o desenvolvimento do Su-75, e negociações com a Índia também estariam em andamento, de acordo com as últimas informações da mídia russa. Agora gostaríamos de saber a sua opinião, para quais países você acredita que a Rússia pode vender o seu novo caça Sukhoi Su-75 Shekmit? Deixe o seu comentário abaixo. E para saber mais sobre o novo caça em fase de testes operacionais da USAF, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você deseja colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Siga-nos também no Instagram, arroba Revista Web Asas. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.